Estamos aqui com o Pai Marco. Pai Marco é da cidade de Indaial, Santa Catarina. Pai Marco, 110 anos da Umbanda. O senhor veio prestigiar, o senhor veio comemorar, o senhor veio com os seus filhos, o senhor pode falar alguma coisa nesse sentido? Bom dia, me chamo Marco, da cidade de Indaial. Estou aqui hoje com os meus filhos prestigiando o dia da Umbanda. Nossa casa, o Templo de Umbanda Guerreiros de Ogum. Vem aqui participar dessa data muito importante para a Umbanda. E esse evento aqui, com certeza, é histórico. Pai Marco, me diz outra coisa. Eu sou presidente da FUCA e também estou sabendo que o senhor faz parte do Conselho Ético e Postura da FUCA, é isso? Sim, nós temos o nosso Conselho Ético da FUCA, que abrange todas as questões éticas mesmo para estar trabalhando toda a parte de postura. Então nós temos o Conselho, que faz suas reuniões mensais para estar tratando desse tipo de assunto.